Ora, muito bom dia a reportagens do Virgílio a acompanhar o 3º Festival de Concertinas, organização da Escola de Concertinas de Provence-Sanova, neste dia 2 de julho de 2023. Portanto, aproveitando a vinda também, há oito grupos participantes aqui, que é onde estão incluídos os Solos Lugitanos de Aberantes e a reportagens do Virgílio também, como acompanhou e vem acompanhar os Solos Lugitanos de Aberantes, aproveita para acompanhar os oito, mais sete grupos que também vão atuar aqui neste 3º Festival de Concertinas em Provence-Sanova. Portanto, agora vai-se seguir a primeira parte, é uma arruada onde alguns grupos vão participar, então, está com uma hora de atraso, estava previsto para se iniciar às 11h30, mas já é um quarto para uma e ainda não estão organizados. Portanto, brevemente vai começar então a arruada, uma pequena arruada, depois segue-se o almoço a todos os grupos participantes e depois então o Festival a seguir ao almoço, por volta das 15h ou 15h30. Já estou a ouvir o tambor, festa, alegria, alegria com os concertinas. Olha, que bom, pá! Faz vergonha! Agora estão a formar agora para fazer uma arruada, uma arruada pequena, aqui de volta deste riacho que corre aqui em Provence, onde vai-se fazer a arruada. Depois então, aqui neste palanque, é que os grupos vão atuar, os oito grupos de concertinas vão atuar, aqui no 3º Festival. Ora bem, já se ouve então os grupos a ficar. Obrigado. 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 Acho que não vale. Peço que já ninguém mais se abelide. Vão, vão, vão. Agora aí vão eles ali ao sol. Sol, uma temperatura elevadíssima. Está aqui em Provença Nova. Mas estes grupos aventureiros, aí vão eles a perfilar ali. A fazer a arroada, como já tinha anunciado. Agora bom, já estão a ficar um bocado distantes. E então este é o primeiro vídeo da reportagem do Virgílio aqui em Provença Nova. É o Reino Fá. Não é o Reino Fá. Não, aqui é o Lins pode olhar para o Tocco Cup. Então. Os Tocco, não sei, tem uma afinada numa dúvida. Pronto, então até já, uma vez que já saíram da, tão longe, já saíram da vista da Câmara. Então até já. Tocco, não sei, tem uma dúvida. Tocco, não sei, tem uma dúvida.